Os corpos de três passageiros que desapareceram no rio Juruá depois do naufrágio do barco em cidade de Carauari foram resgatados na noite de ontem. As vítimas foram veladas hoje no ginásio do município. A embarcação saiu de Manaus na quinta-feira da semana passada e naufragou na noite da última quarta, às três horas de Carauari. Das 97 pessoas que estavam a bordo, 92 foram resgatadas com vida. Duas crianças de 2 e 3 anos de idade seguem desaparecidas. E agora há pouco, uma menina de aproximadamente 3 anos de idade se afogou na Marina do Davi. Os pais levaram a criança rapidamente em um barco até a Praia da Ponta Negra, onde pediram ajuda. Lá, os bombeiros realizaram os primeiros procedimentos de salvamento e reanimação e uma equipe do SAMU foi acionada para o local para tentar socorrer. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da menina. E um relatório divulgado nos últimos dias pela ONU aponta que 80 mil pessoas de vários países pediram refúgio aqui no Brasil. No Amazonas, a maioria dos refugiados é composta por venezuelanos e haitianos. O Amazonas recebeu até maio deste ano 3.684 pedidos de refúgio, a maioria de venezuelanos e haitianos. A integração desses migrantes à vida em Manaus é o maior desafio. O padre Valdeci Molinari, da paróquia de São Geraldo, atendeu os primeiros haitianos que chegaram a Manaus ainda em 2010, fugindo da destruição do país por um terremoto. Os primeiros que chegaram, eles procuraram aqui a paróquia, também por saber que somos padres que trabalham nesse mundo da migração. E a partir de agosto de 2010, esse número foi aumentando toda semana, era aquela surpresa quantos que chegavam. Com a ajuda da comunidade, ele montou uma fábrica de picolés para garantir emprego e renda às famílias destes refugiados. Hoje, eles são mais de 4 mil pessoas. A gente está aqui com o Patrício, que é um dos trabalhadores aqui da fábrica. E a missão dele é arrumar cerca de 100 unidades aqui dentro dessa caixa. Olha só, mostra aqui, Daniel. Tem uma placa de gel que conserva o produto durante todo o dia e aí o picolé fica geladinho. Ele estava explicando que todos os sabores, que são mais de 15, é tudo feito aqui na fábrica, de forma natural. Patrício, tem amendoim aí? Tem amendoim, tem maracujá, tem morango, tem chocolate, tem melo verde, tem tapioca, tem cupuaçô, tem tudo. Tem muitos sabores, né? Tem muitos sabores. 70 haitianos trabalham na fábrica de picolé, onde são produzidas 5 mil unidades por dia. Em situação pior estão os refugiados venezuelanos. Na rodoviária vivem em condições precárias aproximadamente 300 pessoas. Elas não conseguiram mais vagas nos abrigos da prefeitura. Todos já lotados. Este casal chegou à cidade em novembro. Robina oferece suco de limão nos semáforos. A filha do casal já é amazonense. Rob Meire está com 5 meses. Nós vinimos para cá para a ONU trabalhar melhor, para formar nossa família nova, entende? De acordo com a ONU, são 160 mil venezuelanos vivendo no Brasil. O quinto país que mais recebe estes refugiados. A Agência da ONU para Refugiados, a Acnur, também ajuda na qualificação profissional desta população. Então o serviço tem esse diálogo com as empresas, faz visitas constantes nas empresas também para trabalhar a sensibilização, entender quais são as oportunidades de trabalho, assim como os outros parceiros que nós temos que trabalham com a qualificação. No mundo todo, a ONU estima que 71 milhões de pessoas vivam fora de seus lares por conta de guerras e discriminações. Situação muito difícil essa. Agora vamos falar sobre coisa boa. A gente vai falar de esporte. O Manaus Futebol Clube joga amanhã contra o Real Ariquemes, de Rondônia, na Arena da Amazônia. A disputa vale vaga para as oitavas de final do Brasileirão Série D. O Gavião do Norte terá a chance de decidir em casa a vaga para a próxima fase da competição. Com a vantagem de 2x1 construída no primeiro jogo em Rondônia, a classificação parece questão de tempo. Só parece. Tudo seria mais tranquilo se o Manaus não estivesse com desfalques importantes. O volante Panda e o zagueiro Thiago Spicer estão fora do jogo depois que receberam cartões vermelhos. Já Hamilton, peça fundamental em toda a campanha do time até agora, sentiu a perna direita e ainda é dúvida. O técnico Wellington Fajado está com uma tremenda dor de cabeça para montar o time. Eu sempre falo isso, que o jogador hoje do Manaus, ele cruza melhor, chuta melhor, cabeceia melhor, entendeu? Entende o jogo melhor. Então a gente não pode mudar a nossa forma de jogar. A gente vai trabalhar da forma que a gente está acostumado desde o início. Jean Carlos está cotado para entrar na vaga do volante Panda e comemora a chance de atuar na posição de origem, já que tem atuado improvisado em alguns jogos. Fico feliz, eu gosto de atuar ali como volante, é onde eu me sinto mais à vontade, jogando mais avançado, mais recuado, mas como volante também. Mas se precisar jogar em outra posição para ajudar o time, eu vou ajudar. O jogo vai ser aqui na Arena da Amazônia, onde o retrospecto não é tão ruim. Acostumado a jogar na colina, o presidente do clube disse que a escolha do local foi para trazer mais conforto. ao torcedor. Afinal, o único time de todas as séries do Brasileirão a ter 19 jogos de invencibilidade promete não sofrer a primeira derrota. O jogo será neste próximo domingo, às 5 horas da tarde, e o Manaus promete vir unido e com proteção divina para essa partida. E vejam no próximo bloco, no Dia Mundial do Fusca, você confere uma reportagem sobre o veículo mais popular do mundo, que está completando 85 anos de história. É em instantes. E vejam no próximo bloco. E aí E aí acordou-se Obrigado.